Música Yeeey! Mas eu até perdi o rumo do que eu ia falar Vídeo novo no canal, eu ia falar É um yei ou é um bu? Isso porque Bom dia, acabei de acordar e é assim Que este meu cabelo acorda Hoje eu decidi fazer uma atualização De como eu tenho cuidado do meu cabelo Atualização porque ele sempre esteve aqui Mas de jeitos diferentes Então eu mostrei qual que era essa rotina Quando meu cabelo estava descolorido Quando meu cabelo estava mais comprido, médio E aí agora chegou a hora de mostrar Como eu cuido do meu cabelo Como eu lido com o meu cabelo no curto Mais curto de toda a minha vida Eu demorei alguns meses para fazer esse vídeo Tendo em vista que o cabelo está assim mais curto Já faz um tempinho Porque eu estava aprendendo a lidar com ele E é um aprendizado mesmo Ainda mais quando você vai para um corte tão diferente Muda tudo Até nesse caso aqui O peso da cabeça, gente É muito louco assim Quem já viveu uma transformação desse tipo sabe Então eu passei por esse periodozinho aí De entender quais produtos usar Como manejar E cá estou para este Que vai ser basicamente Um dia na vida De meu cabelo Começando pelo banho, né Eu começo o banho Claro, passando shampoo E ele serve para além de limpar os fios e o couro cabeludo Abrir a cutícula do fio do cabelo Para que os próximos passos penetrem com maior facilidade Eu gosto de fazer essa massagem Com as duas mãos abertas Esfregando com delicadeza o couro cabeludo Depois de enxaguar Vem a máscara Gente, a máscara conduz os nutrientes Para dentro do cabelo Eu gosto de passar encapsulando o fio Tá vendo? Fazendo esse movimento de massagem Depois é só deixar agir alguns minutinhos Enquanto você vai tomando banho E enxaguei E vou para o último passo Que é o condicionador O condicionador é quem sela as cutículas Que foram abertas pelo shampoo Lembra? Então esse último passo é super importante Uso do mesmo jeito da máscara E depois enxago Banho tomado Chegou a hora agora De passar meus cremes Fazer meu skincare E o que eu tenho feito é o seguinte Eu deixo a toalha aqui Para absorver o máximo de água possível Enquanto eu estou fazendo esses cuidados Então por enquanto Meu cabelo está aqui dentro Torcidinho Enfim, na toalha Dando aquela descansadinha Assim a toalha puxa Suga o máximo de água possível dele E depois o processo de secagem Sem o secador é mais rápido Agora ele está sem produto nenhum Então vou passar aqui meus cremes E eu já volto para falar do cabelo Chegou a hora Ainda dou uma esfregadinha assim ó De leve De cuidar desse cabelo Quer dizer, eu já estou cuidando dele faz um tempo né Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte Eu vou deixar ele secar natural Por um tempo Porque se eu vier com o secador agora Ele vai ficar muito liso E eu queria um efeito um pouco mais modelado E aí é difícil de conseguir depois Então não tenho a necessidade de botar um secador agora No entanto, eu vou usar um secador E depois eu vou usar o modelador de cacho só na frente Para conseguir o efeito que eu mais tenho amado Tá? Então eu vou passar o defrizante Esse aqui é o defrizante protetor térmico Proteção total da Salon Line Que vai proteger do calor do secador E do modelador de cacho Para quem faz chapinha também Gente, não faça, não mete o bagulho quente No seu cabelo sem protetor térmico hein Bom, e aí é isso As quantidades de produtos mudaram né Então é só um pouquinho mesmo Espalho na mão Passo no cabelo, ó No cabelo todo Hum, que cheirinho bom E aí Eu penteio Então o meu truque agora é o seguinte Eu faço essa divisão aqui Que é a divisão que eu sempre usei Mas que não funciona tão bem Para esse novo corte Não porque eu gosto Então eu divido assim Aí eu venho E faço isso aqui, ó Com a mão Tá bem? E deixo ele secar Assim, sem fazer nada Quando o cabelo tiver quase seco Mas ainda um pouquinho úmido Eu volto Para continuar O meu tour É que o meu tour não, né Meu dia junto com o meu cabelo O dia junto com o meu cabelo Agora eu vou me maquiar Porque eu tenho uma série de vídeos Que eu vou gravar ainda hoje Trabalhar e tal Então vou fazer essa maquiagem E geralmente é assim O mesmo processo aqui Mesmo Fiz esse passo Passo aqui agora, né Do defrisante térmico Vou lá me maquiar Enquanto isso o cabelo já vai secando Não demora tanto Porque a maioria da água já, já, né Foi puxada pela toalha E já volto Fechou? Voltei! Ó, o cabelo tá quase seco E aí é bom Porque ele já fica mais Do jeitinho que eu quero Que ele permaneça, sabe Mas eu vou usar o secador Para dar um polimento Nas pontas Vocês conseguem ver aqui, ó Que as pontinhas, ó Estão meio Porque elas não estão Trabalhadas, né Enfim E ainda tem aqui Na ponta do cabelo Um resquício Do descolorido Que, claro Acaba ficando um pouco Mais ressecado, né Então, ó Eu vou polir essas pontas Com o secador E aí Bom Aí a gente vai Para a última parte Dessa Vocês entenderam Eu tô usando uma escova Muito fininha É uma coisa que eu nem tinha Em casa Mas esse cabelo aqui Pede essa escova mais fina Se eu usar uma escova grossa Que é o que eu usava No cabelo comprido Não pega Não funciona Ó Então pronto É isso Se eu não fosse gravar vídeo Ou às vezes até Para gravar vídeo Eu gosto de deixar o cabelo Assim Tá pronto O que eu faria agora Seria usar um pouquinho De bye bye frizz Para, enfim, né Diminuir um possível frizz Fazer esse penteado Não sei Fazer o cabelo durar mais Bonito Mais tempo Mas Hoje Como eu tô aqui Fazendo esse vídeo E eu quero mostrar O processo completo De como eu tenho arrumado E gostado muito Eu vou usar O modelador de cachos Para mostrar O que eu tô fazendo Só aqui na frentinha Do cabelo Então Vai demorar um pouquinho mais E aí eu venho com Bye bye frizz Depois Tá Então bora esquentar O modelador de cachos E aí Fazer a finalização Então ó Seguinte Eu nem abro a pinça Do modelador de cachos Eu simplesmente pego E Eu enrolo Por cima Ó Ó lá Soltei Pronto Tá E vamos lá Ó Vou pegar aqui Gente É muito Muito aleatório Assim Eu só faço Nessa franjinha Aqui nessa partezinha Da frente Ó Tchururu Foi Aí vem aqui Faço aqui Beleza Aí aqui Aí pra isso Eu mudo o sentido Né Do modelador de cachos Pra ondinha ficar Pra onde eu quero Ó Uma dica Se você não tem costume De fazer modelador de cachos É muito Mais difícil Fazer com cabelo curto Porque tá perto Da sua raiz Tá perto da pele Então toma cuidado Tá Principalmente se tiver Muito quente E tal Tenta Sei lá Praticar antes Com uma mecha Que não seja tão Próxima da pele Do rosto Eu sei que é uma coisa De tiazona O que eu tô falando Mas é real Pra queimar É um segundo Aí eu pego aqui Ó Ó Pronto Tá vendo? Agora sim Eu venho com o Bye Bye Freeze Pega um pouquinho Aqui Tá feito Ai eu tô apaixonada Por esse cabelinho Esse corte Esse jeitinho De arrumar Eu amo O Bye Bye Freeze É super leve Então não pesa O cabelo Continua com o movimento Sabe? Ah Fê E aí gente Basicamente É isso Mais tarde Eu volto Pra mostrar O que acontece Quando o cabelo Vai perdendo o corpo Meu cabelo É super liso Então apesar Do modelador De cacho E tal Ele vai perdendo o corpo Aí no meio do dia Eu dou Um truquezinho Volto quando for a hora Gente Seguinte Passaram-se algumas horas O cabelo ainda tá Bem Bem ok Ainda aqui Já perdeu mais Do modelador Enfim O que eu faço Então é Sim Tô de cacho Eu venho com esse spray Capilar Que é de água de coco Ele é bem leve Ele é pra cabelo Ondulado Cacheado E crespo E eu passo Bem de longe O cheiro é tudo Eu sinto Que dá Uma vidinha pra ele Uma vida nova Sabe Uma sobrevida Olha lá Já tá Já tá vindo Pro cabelo Que tá cansadinho Ainda fica cheiroso Sabe Olha lá E é isso Aí depois disso aqui É ladeira abaixo Né Vou dormir Acordo Amanhã Igual vocês viram Hoje de manhã E a vida segue Então é assim Que eu tenho arrumado Meu cabelo Curtinho desse jeito Eu confesso Que os produtos Eu vou variando Às vezes chegam lançamentos Da Salon Line E aí eu aproveito Pra ir testando Mudando Né Pra ir Enfim Aproveitando aí O fato de ser Uma embaixadora da marca E receber todos os produtos novos E é isso Assim Alguns daqui Eu não substituí nem a pau Tipo Bye bye freeze Nem a pau Sabe Mas Quero fazer E aproveitar esse vídeo Pra fazer um pedido Pra Salon Line Já que estou aqui Salon Line vai aprovar esse vídeo Antes dele ir ao ar E Salon Line vai me assistir Salon Line Vamos Vamos lançar um negócio Pra quem tem cabelo curto Pode ser assim Tipo uma serinha Pra dar um corpo O que vocês acham? Alguma coisa? Ai vamos Bora Salon Line E você aí Como você finaliza seu cabelo? Como você arruma seu cabelo? Seu cabelo é curtinho igual o meu? Você tem alguma dica pra me dar? Eu tô no processo, né De me descobrir com esse cabelo De me conhecer Então dicas são sempre bem-vindas Fechou? Bom beijo Até o próximo vídeo Tchau